Tudo bem, gente? Galerinha maravilhosa do YouTube Meus amigos, é o seguinte Caixa Mundial É o seguinte Aqui nós estamos com essa caixa da marca Mundial É uma caixa bem boa Eu ouvi música nela Mundial Ela chegou com o seguinte efeito, você liga na tomada Ela vai funcionar perfeitamente Vou botar aqui no rádio Tudo bem, está no rádio aqui Agora o seguinte é isso Baixar aqui Ela só Ela toca, por exemplo Ela não está tocando pé drive no momento Mas ela toca pé drive, essa caixa, toca via bluetooth Correto? E o rádio Qual o defeito dela aqui? O cliente chegou com ela se queixando que essa caixa Liga na tomada Passa o dia todo de ligar na tomada para carregar a bateria Quando vai botar fora a bateria Ela não toca mais que um minuto Ela vai descarrega e liga O que aconteceu aqui? Tirando o cabo dela aqui Ó Desliguei Apagou Liguei de novo o cabo Ligou de novo Desligando o cabo dela aqui Apagou lá em cima O modelo dela está só bagaço Quem quer ver mais? Mas tem um código aqui Código 9915-01 Esse traço aqui Você pode ir no Por esse código aqui Você pode ir no Google Que você vai descobrir que modelo é Beleza? Anotei aqui CM700 CM700 O que faz defeito realmente é a bateria A bateria fica aqui atrás Eu tenho que tirar a bateria dela já Veja só Aqui ela está estufada Olha A mão compra cá Aqui atrás Tem essas três peças aqui E prende a bateria dela aqui Isso aqui prende a bateria dela Beleza? Ela fica mesmo assim A bateria dela aqui Nessa base aqui Deitada aqui Aí aqui Está até a marca aí Olha Aqui Primeiro aquela lá Essa base aí A outra vai ser Está aí Olha Então a bateria dela já deu Deu a tora Estufou Olha Quente pegando fogo E as vezes ela começa a dar um defeito Ela tem delas que Tem vez que chega aqui na oficina Não chega nem a ligar Você bota a tomada Ela dá uma piscadinha lá E não liga não Você vai abrir a caixa Vai tentar para arrebentar Você desliga um fio Só vai desligar o fio Então desliga o encaixe Da bateria Da bateria A caixa torna ativada de novo Porque a bateria dessa aqui Ela mata Ela mata A alimentação E influi também Não deixando o circuito A placa funcionar Então aqui é a bateria Agora me diga uma coisa Você vai me perguntar Se eu quiser usar essa caixa Sem bateria Desde que a fonte dela esteja boa Desde que ela esteja normal Sem nenhum problema Você pode usar Sem nenhum problema a caixa Uma caixa como essa aqui A fonte dela deve ser Uma fonte talvez De 15 volts 14, 15 volts Olha Essa luz verde acende aqui Quando a bateria está carregada Quando você bota a tomada Que a bateria está arriada Fica vermelho Quando a bateria carrega Ela vai ficar verde Porque indicando Que está carregada Agora você pergunta E por que está acesa verde Se não tem bateria dentro É porque Como não tem bateria dentro O sensor Da caixa O sistema Inteligente Está dizendo Está dizendo que está leve É como se a bateria Tivesse carregado Está desligado Está leve Vamos medir aqui A voltagem 14,92 volts É isso aí Então aí Você pode usar Sem a bateria É claro que sim Vou assinar aqui o rádio Aqui de novo É isso aí gente Inscreva aí nosso canalzinho Dê os anelator com você Gente Eu preciso muito Falar para vocês Que vocês Ativem aquele Aquela setinha lá Dê um joinha Para a gente Seu like Seu like Tem aquele dedinho lá Passa aí gente Dê aquele Like para a gente aí É muito bom Esse like E também divulga o canal Compartilha o canal também Os vídeos Beleza Também você pode Também comentar lá também Pode comentar Para a gente Está certo Faça pergunta aí também Comente aí O que você acha Muitos amigos meus aqui Usam a caixa Sem a bateria Sem problema não A bateria é para usar Quando a Quando você quer tirar Da tomada Você sai com ela Mas se você não quiser usar Com a bateria Pode usar também Beleza É isso aí Tchau Fui E aí Obrigado.